Eles se reúnem uma vez por semana para curtir a paixão por motos e para ajudar famílias necessitadas e até presídios. O estilo diversificado do grupo chama atenção. Até um padre faz parte do motoclube, mas para participar é preciso seguir algumas regras. Todos se vestem do mesmo jeito e chegam acelerando. Em comum, o amor pelo motociclismo. É gostar de sentir o vento no rosto, é gostar de fazer o bem, é gostar de aventura. À primeira vista, o estilo carrancudo pode assustar um pouco. Muitos anéis, correntes, tatuagens. O colete é o símbolo do grupo, sempre de couro e preto. O preto, para a gente, no motociclismo em geral, ele significa mais força, mais presença de espírito. Um jeito de vestir que geralmente não cabe no dia a dia. Durante a semana, como é que é? Terno e gravata. Na realidade, essa é minha vida. A contradição é o terno e a gravata. Se você pudesse. Era só assim. Não tem dúvida. Natanael também não pode usar essa roupa no trabalho. Ele é padre. Eu saio daqui, vou para a minha casa, tomo um banho, me preparo espiritualmente, foi a batina, vou celebrar a missa. E o arcebispo sabe dessa história de motociclismo? Sabe. Eu acho que Deus me pôs no caminho desse pessoal. Eles se encontram toda semana. No início era só para bater papo e andar de moto. Mas o hobby acabou virando um motivo para fazer caridade. O motoclube tem um trabalho social grande já. Ele distribui cestas básicas para instituições que necessitam. Ele consegue computadores para escolas de bairro. Tem um presídio que o motoclube também assiste no estado da Bahia. O trabalho social fortaleceu os laços de amizade. Aqui eu defendo qualquer membro do motoclube como irmão e qualquer membro do motoclube me defende como irmão, independente da circunstância que esteja. Eles não divulgam quantas pessoas participam desse clube fundado em 2010. Dizem que é uma questão de segurança. E novos membros só podem entrar por indicação e mesmo assim depois de aprovados por um conselho. Aí para participar tem uma outra regra ainda. Não serve qualquer moto não. Para ser integrante desse grupo é preciso possuir uma motocicleta de uma marca específica. A moto na verdade representa um sonho americano, um ícone que passou por anos e anos de história. Junto com a história americana do rock and roll, vários artistas de sucesso, Elvis e todos os outros ícones americanos. O barulho é inconfundível, não tem como. Quando você acelera você fica apaixonado. Não tem como não gostar desse tipo de moto. Ah, e tem outro detalhe. A nossa regra é só homens entram no motoclube. Por que esse clube de bolinha? Não é um clube de bolinha, é uma regra que existe, né? E não é só o nosso motoclube. Se você olhar outros motoclubes, existe essa mesma regra. Os integrantes, na maioria, são casados. E a norma seria para não criar problema com as esposas que ficam em casa. É muito bem-vindo as nossas mulheres no motoclube, mas não andando de moto com a gente. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti